Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Salles, psicóloga e coach, especialista em programação neurolinguística e aqui do I-Better. E hoje eu venho aqui para falar de um estado que quase todos nós sentimos em vários momentos, que é a ansiedade. Você já viveu? Sabe aquele momento em que você não consegue nem prestar atenção em nada e que talvez fique com os pensamentos acelerados, desconfortável, às vezes com vontade de comer mais ou sem fome ou que você acorda de madrugada e não consegue dormir porque você está, talvez, preocupado com alguma coisa. Ou, às vezes, a gente nem sabe qual é o motivo, mas a gente tem uma sensação de ansiedade, de estar mais acelerado. E o que a gente pode fazer em uma situação como essa? O que a gente pode fazer para mudar este estado emocional, que às vezes parece que a gente não tem controle sobre ele? Eu quero te trazer três dicas que eu tenho certeza que podem mudar esse estado e eu digo isso porque eu mesma uso essas três dicas no meu dia a dia. Então, por exemplo, semana passada mesmo, passei, tinha uma determinada situação e estava bastante ansiosa com uma determinada situação e eu usei essas dicas que fizeram todas as diferenças. Então, a primeira dica é que a gente mude a nossa fisiologia. O que é mudar a fisiologia? é fazer uma pausa mesmo e talvez mudar a nossa postura. Então, se a gente está muito acelerado, por exemplo, fazer uma pausa e fazer algumas respirações. Isso já é mudar a fisiologia. Ou até mesmo mudar a nossa postura, né? Porque, às vezes, no movimento que a gente está acelerado, a gente está que nem para, que nem pensa e o nosso próprio corpo acaba ficando numa movimentação ou num estado também de ansiedade. Então, a gente mudar, a gente espreguiçar um pouco, a gente fazer algumas movimentações com o corpo, quer dizer, mudar a nossa fisiologia. Esse é um caminho que a gente consegue alcançar uma mudança no estado de ansiedade. Um outro caminho é a gente mudar o nosso foco, né? Porque quando a gente está também no estado de ansiedade, muitas vezes a gente tem uma somatória de pensamentos nos atravessando ou um desconforto e aí a gente pode decidir focar em algo que seja mais interessante, mais produtivo. Então, por exemplo, eu vou focar numa música ou eu vou focar na comida que eu estou comendo naquele momento. Por mais desafiador que seja fazer isso, mas eu posso tomar uma decisão e decidir mudar o meu foco daquela aceleração que eu estou, daquele desconforto que eu estou sentindo, mas decidir focar ou pensar em alguma coisa que seja muito boa, ter uma lembrança interessante. Isso já vai seguramente te ajudar muito a começar a sair de um estado de ansiedade. E o terceiro ponto é a linguagem, né? Porque quando a gente também está nesse estado de ansiedade, a gente às vezes fala coisas pouco produtivas, pouco interessantes e até não só a linguagem do falar, mas a maneira como a gente fala. Muitas vezes a gente fala de um jeito acelerado ou mais alto, né? Então, a gente começar a mudar também a nossa linguagem, né? O ritmo da fala, o tom de voz e o que nós estamos falando. De começar a ficar atento a ter uma linguagem mais produtiva, mais otimista, mais promissora, né? E como se a gente, ao menos, fingisse que a gente consegue ver coisas mais produtivas naquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, se é uma situação que eu, sei lá, estou com medo, porque tem uma situação financeira, vai vencer uma conta, talvez eu não tenha dinheiro. Então, ao invés de eu começar a dizer, nossa, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter dinheiro, o que vai acontecer comigo? Talvez, se eu puder mudar um pouco a minha fala, né? Eu creio que algo vai acontecer, eu tenho fé que algo vai acontecer, eu estou fazendo todas as ações para ter esse dinheiro, ou eu vou encontrar soluções, eu vou encontrar alternativas. Então, isso é também mudar a nossa linguagem. Ao invés de a gente ficar com foco no problema, a gente começar a falar da solução, ainda que no primeiro momento essa solução pareça distante e pareça pouco real. Mas quando a gente começa a fazer a mudança na nossa mente, na nossa experiência interna, essa mudança também começa a acontecer aqui dentro, no nosso externo, no nosso comportamento, e a gente acaba tendo um resultado diferente nas nossas ações, e não só isso, né? Nas nossas interações, na maneira como o mundo também nos responde ao que nós estamos fazendo. Então, três dicas. Fique atento ao foco que você está dando, a sua fisiologia e a sua linguagem, porque isso pode fazer toda a diferença para mudar o seu estado emocional de ansiedade, para talvez um estado de mais calma, de mais tranquilidade, de mais leveza, em que você consiga solucionar os desafios que você está vivendo, ok? Use essas três dicas aí e veja como você fica, né? Como é que você consegue fazer mudanças no seu estado emocional com esses três caminhos, porque eu tenho certeza que eles são úteis, como eu disse no começo do vídeo, eu mesma uso, e eles fazem a diferença na minha vida, então eu imagino que vai fazer na sua também, ok? E se você gostou, compartilha esse vídeo, e também você pode se inscrever aqui no nosso canal do iBetter, como também me seguir nas redes sociais, no Instagram e na fanpage pro iBetterCoachPsico, e também o nosso site, iBetter.com.br, tá bem? Um beijo grande, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau, muito obrigada!